E finalmente começou a CPMI, e o Eduardo Girão abriu o jogo e disse tudo o que pensa sobre as suas expectativas para a CPMI. Dá o play, sim pé de pano, vamos ver aí. Eu confesso para os senhores que a CPMI, como eu entendo, ou CPI, como quer que seja, é um instrumento da minoria, um instrumento da oposição. Bom, esse foi o objetivo. Aqueles que se dizem vítimas dos atos deploráveis do dia 8 de janeiro, e é aqui que a gente vai buscar esclarecer isso, pelo menos essa é a intenção, não estavam querendo, de maneira nenhuma, a realização dessa CPMI. Eu falo com todo respeito a quem pensa diferente, o governo Lula não queria. Tanto é que saiu na grande mídia, parlamentares denunciaram que foram ofertados dezenas de milhões de reais de emendas parlamentares, cargos federais, em troca de retirada de assinatura. Quando vazaram as imagens, acredito que foi da CNN, aí o governo quis se apoderar da presidência, da relatoria. Eu quero apenas manifestar isso e dizer que não você, não você absolutamente aqui, estraga prazeres do acordo que foi feito. É o jogo democrático. A maioria é do governo Lula. O jogo democrático é eleição. Só um minutinho, senador. Eu estou com a palavra. A minoria somos nós. O nome escolhido, que é o deputado Arthur Maia, pra ser o presidente, me parece um parlamentar, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, a não ser há duas semanas atrás. Uma pessoa de diálogo que busca o equilíbrio, a justiça. Então eu darei meu voto de confiança. E ele disse muito mais. Sim. Em sua rede social, ele escreveu o seguinte aqui na sua conta, Eduardo Girão, no Twitter. Disse o seguinte, abre aspas. Então é isso, pessoal. Qualquer novidade, a gente traz aqui pra vocês no canal. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Valeu.